A terceira característica é o número de cópias do DNA. Cada cromossomo e cada gene aparecem duas vezes. Já nos gliomas, esse número pode ser diferente. Muitos genes can also play an important role because if these genes are important in maintaining the cell cycle pathway, if these genes are altered in some ways, that can lead the normal cell into cancer.